Oi pessoal, tudo bem? Bom, como o tema já diz, eu fui despedida aqui na Alemanha. Olha só, depois de quase 20 anos de trabalho no Brasil, sendo sempre uma boa funcionária, tive que chegar aqui na Alemanha para ser despedida. Bom, nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência com o mini-job e como ao final de seis meses de experiência acabou acontecendo a decisão por parte do meu contratante pela minha demissão. Como já comentei com vocês, desde novembro de 2015 eu trabalho com crianças em jardins de infância, em escolinhas, como eu chamo aqui, ou em alemão, em Kindergärten. E em janeiro, em novembro, eu comecei a trabalhar numa rede, na verdade, em três escolinhas diferentes, mas que ficam debaixo de um mesmo guarda-chuva, tá? É como se fossem filiais, digamos assim. Então, eu trabalhei, eu venho trabalhando em três diferentes. Mas em janeiro de 2016, eu comecei a trabalhar para o Montessori, para uma escolinha que trabalha na linha da pedagogia montessoriana. É uma pedagogia bastante interessante, eu sei que tem algumas escolas no Brasil, a maioria, né, em São Paulo. E a metodologia, né, de interação e de relação com as crianças é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, pelo menos da minha experiência. As crianças são estimuladas para serem independentes. E isso eu estou dizendo assim, crianças com meses, tá? Então, eu trabalhei, na maior parte do tempo, num grupo onde as crianças tinham entre dez meses e dois anos e meio de idade, por exemplo. E todas as atividades, todos os brinquedos são pensados, né, foram elaborados com o intuito de que ela se entretesse com aquele objeto, com aquela atividade, com aquele brinquedo, sem precisar ter interferência de um adulto. E assim ela vai se tornando, com o passar do tempo, ela vai se tornando cada vez mais independente. Ela sabe como funciona, você tem que ensiná-la por algumas vezes, mas depois ela consegue já brincar sozinha, já se entreter por muito tempo sozinha. E quando ela precisa da sua ajuda, você vai perceber o sinal, mas a ideia é que o educador atue cada vez mais distante, de uma forma mais distante para que a criança consiga encontrar a solução sozinha, quando ela encontra uma problemática, ou que ela peça ajuda dos amiguinhos, enfim. Eu vou colocar o site aqui, que está em português, para quem se interessar mais por essa metodologia. E também vou colocar aqui o site de onde eu trabalhei, né? Até para quem já está aqui na Alemanha e que tiver interesse, eu sei que tem outras escolas Montessori espalhadas aqui pela Alemanha. Bom, o fato é que eu fui muito feliz no Montessori, o time de trabalho muito bacana e eu trabalhava lá como substituta, né? Então, em alemão se fala Fertreterin, ou quando eles precisavam de uma educadora substituta, eles me ligavam para fazer o Fertreto, que é a substituição, e deu certo por seis meses, né? Quando tinha alguma educadora doente, ou quando tinha alguma educadora de férias, ou que tinha que fazer alguma formação, a secretária da escola me ligava, me perguntava se eu tinha disponibilidade em tal dia, ou uma semana cheia, por exemplo, para trabalhar num dos grupos, lá são cinco grupos de crianças com idades diferentes, para que eu pudesse trabalhar e ajudar as outras educadoras. Então, assim, eu tinha um contrato mini-job, né? Na base de um mini-job. O mini-job aqui paga 450 euros, em média, por mês, levando em consideração que você trabalha no máximo 20 horas no mês, só que eu não podia, eu tinha, qual que foi o acordo, né? Com o Montessori. Eu não, eu já tinha um contrato com aquela rede de três escolinhas, como eu comentei nesse início de vídeo, e a ideia é que eu conciliasse as duas atividades, né? O Montessori e a outra rede de escolinhas. E se eu trabalhasse muito para essa rede de escolinhas, eu tinha que informar o Montessori. O fato é que eu nunca estourei as horas, assim, eu nunca... Sempre deu certo, assim, no final das contas, sempre o balanço ficou ali no zero a zero, né? Eu nunca estourei as horas, eu nunca ganhei até maio mais do que os 450 euros por mês. Porém, junho e julho foram meses que, graças a Deus, eu trabalhei bastante, assim, eu fiquei três semanas direto, todos os dias, trabalhando, principalmente para essa rede de escolinhas. E para mim foi muito interessante, porque eu senti o quanto acelerou, assim, o quanto deu uma... O quanto eu consegui avançar na minha desenvoltura com o alemão, o quanto foi bom na minha relação com as crianças, porque elas começaram a já se acostumar mais comigo. É complicado quando você só vê... Quando a criança só te vê uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, enfim. E eu consegui ganhar dinheiro, muito dinheiro nesse... Assim, muito dinheiro para quem já estava... Para quem estava ganhando bem menos, né? O fato é que eu estourei a minha conta de junho, né? Eu passei dos 450 euros. Na verdade, eu mais que dobrei este valor no mês de junho. E quando eu fui informar o Montessori, a secretária já me deu um toque. Margarete, olha, cuidado, porque se você continuar assim... Tudo bem que a gente pode fazer um equilíbrio entre um mês e um outro. Por exemplo, no mês você ganhou só 200 euros e no outro você ganhou, sei lá, mil euros. A gente faz... A gente vai abatendo, vai equilibrando. Mas se você continuar nesse ritmo... Então, pelo tom dela no e-mail, eu senti que não foi uma informação que chegou... Assim, não foi muito bem aceita. E aí, até o dia 13 de julho de 2016, eles... A secretária do Montessori ainda me ligava. Margarete, você pode vir fazer aqui substituição. A gente está com muitas professoras doentes, enfim. Então, até o dia 13 de julho estava normal. Eu me ausentei aqui da Alemanha por 10 dias. E aí, quando eu voltei, tinha lá uma correspondência do Montessori. E quando eu abro, lamentamos informar que o seu contrato... Que acabou o período de experiência e que nós decidimos pelo seu desligamento. Dia 19 de julho. Então, gente, olha... Minha última semana de trabalho lá foi final de junho. No dia 13 de julho, eles ainda precisavam de mim. Eles ainda me procuraram, perguntando se eu podia ajudá-los. Então, estava tudo bem. E aí, no dia 19, seis dias depois, eles me mandam a carta. Então, eu fiquei assim... Caramba, fui demitida! E aí, o primeiro impulso, né? Você tirar satisfação. Como assim? O que aconteceu? Mas as coisas não funcionam assim aqui. Então, eu respirei fundo e escrevi um e-mail para a secretária perguntando... Lamentando pela decisão, né? E que seria muito importante para mim saber o motivo dessa decisão. E aí, ela me respondeu que... É, eu não estou muito por dentro. É melhor você falar com a dona, né? Da escola. Foi uma pena mesmo. Enfim. Eu acho que... Eu perguntei também no e-mail se eu precisava passar lá para assinar alguma coisa. Não, não precisa. Está tudo em ordem. Não sei se você tenha deixado alguma coisa aqui. Mas nem precisa passar aqui. E aí, assim... Como eu já estava, né? Com o Pia, né? Eu contei um pouquinho sobre isso no último vídeo. Já em andamento... Eu realmente teria que pedir o desligamento. Porque em setembro, né? Começa este novo trabalho. Mas... Vou dizer para vocês que foi um choque ser demitida por uma carta. Assim, sem... Né? Uma comunicação verbal. Ou mesmo que por telefone. Ou assim, já começar... Para que eu pudesse começar a me preparar, né? Eu tive a sorte de já ter algo em vista. E também eu já ia pedir realmente o desligamento. Mas eu fiquei pensando... E para outras pessoas, né? Para uma outra mulher. Para uma mãe de família que depende, né? Desse... Desse dinheiro para poder fazer as coisas, né? Para poder se virar. Como é que seria, né? Então, foi chato. Foi uma surpresa para mim. Porque você é procurado para trabalhar até uma semana antes, né? Então, assim... Com relação ao comportamento, eu dou com a minha consciência tranquila. Eu sempre tive um excelente relacionamento. E aí, conversando com o Cris, ele realmente acha que foi por conta do valor. Eu me tornei uma profissional de risco. Né? Se eu continuasse naquela levada, né? De passar muito, assim, do valor que eles permitem por mês. Isso poderia trazer um problema trabalhista para eles. E aí, eles optaram por encerrar o contrato. Então, assim... Eu achei interessante compartilhar com vocês. Porque... Que lição que eu tiro disso? Que realmente nós somos totalmente substituíveis. Né? Não importa se é na Alemanha, se é no Brasil. Na hora que a empresa decide dar tchau, ela dá tchau mesmo. E você que se vire com seus problemas. E também eu tiro um outro aprendizado, assim. Foi muito bacana enquanto durou. Eu amei trabalhar lá. Eu amei trabalhar principalmente com as crianças menores. Com as crianças que tinham de 3 a 6 anos. Elas, não sei se é pelo... Até pela metodologia, né? Da escola. Elas eram crianças desafiadoras para mim. Mas foram 6 meses muito bem vividos e muito bem aproveitados. Eu só tenho a agradecer. Assim, me dá vontade de escrever para a dona. Talvez eu ainda faça isso agradecendo. E quem sabe tendo coragem de pedir o feedback para ela. Mas eu acho... O Cris também acha que dificilmente ela vai assumir que foi por conta disso. Para não se comprometer, né? Para que eu não use isso contra... Não sei qual que eu receio. Mas acontece aqui também, gente. E no meu caso foi por cartinha. Nunca fui demitida. Sempre tive essa sorte, assim. Sempre eu fiz algumas mudanças, né? De empresas no Brasil. Mas sempre foi decisão minha. Não tinha passado pela experiência. E aqui aconteceu, né? E acontece mesmo. Então, acho que a gente tem que agradecer pelo... Pelo período que você teve essa oportunidade. E não guardar nenhum tipo de sentimento negativo. Porque eu acredito que quando a gente guarda algo negativo pelo outro. Por alguma coisa que se aprisiona, somos nós. Então, é assim que eu tento encarar. É isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.